Bom dia, meu nome é Everson e eu estou aqui vindo nas redes sociais fazendo esse vídeo para fazer uma retratação de pedido de desculpas para a Ursula Nogueira referente a algumas palavras mal feitas que eu fiz, algumas bobaias que eu escrevi no Twitter que no momento me sinto envergonhado pelas atitudes que não foram dívidas de homem e peço desculpas por todos os transtornos causados pela bobaia que eu fiz é o que eu tenho a fazer, prometo não mais fazer isso nem com ela e muito menos com nenhuma outra mulher por nenhuma outra pessoa, respeitando as pessoas cada vez mais, tentando respeitá-las da melhor maneira possível